Música Seja feita a nossa vontade, a minha terra como no céu Seja feita a nossa vontade, a minha terra como no céu O pornoço de cada dia, nos vai hoje perdoar Perdoai-nos a nossa torreta, perdoai-nos a nossa torreta Assim como nós perdoamos a quem não tiver o pedido E não deixei cair, cair pela ação Perdoai-nos a nossa torreta, perdoai-nos a nossa torreta Amém Amém